Olá, eu sou a Edna. É muito bom ter você aqui mais uma vez para refletirmos juntos. Hoje, 22 de maio, como relâmpago. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. A voltagem média de um raio oscila entre 100 milhões e 1 bilhão de volts. Uma corrente da ordem de 30 mil amperes é gerada. E ela seria suficiente para acender cerca de 50 mil lâmpadas. O maior raio que se tem registro caiu no Brasil. Percorrendo cerca de 710 quilômetros, o fenômeno cortou o céu do sul do país em 31 de outubro de 2018. É mais que o dobro do recorde anterior, registrado em Oklahoma, nos Estados Unidos, com 321 quilômetros. O raio de maior duração ocorreu na Argentina, com 17 segundos, em 4 de março de 2019. Jesus comparou a visibilidade de sua vinda com um raio. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O retorno do Senhor será visto de um ponto a outro neste planeta. Como um raio, Ele rasgará o céu e revelará a glória e o poder de Deus. A segunda vinda de Jesus impactará a vida e a história do ser humano por toda a eternidade. Esse evento glorioso será um divisor de águas no destino da humanidade. Não será visto por alguns, mas todo o olho o verá. A segunda vinda de Jesus terá dimensões cósmicas. Ele virá com as nuvens, com poder e muita glória. Com milhares e milhares de anjos, com grande alarido de trombetas e cânticos de louvor. Jesus virá para buscar seus escolhidos para viverem a eternidade com Ele. Os raios brilham no céu, exibem sua forte energia, estrondam de modo assustador e podem, inclusive, provocar algum estrago. Mas seus efeitos logo passam. A volta de Jesus, no entanto, será muito mais forte do que o maior dos raios e deixará efeitos permanentes. O céu vai se enrolar como pergaminho e se abrirá para dar passagem para a mais gloriosa comitiva do universo. No centro dela, o rei, assentado em seu trono, virá para resgatar seus filhos. Como um raio, ele energizará esse planeta com sua justiça, a qual dará galardão aos fiéis e castigo para os ímpios. Você está preparado para esse grande evento? Querendo ou não, o mundo terá de parar e olhar para aquele que vem nas nuvens. Naquele grande dia, os raios mais vigorosos perderão sua força em comparação ao poder estrondoso de Jesus. Esteja pronto para ser iluminado com a glória do retorno do Senhor e dizer que Ele é o Deus a quem você aguardava. Legenda por Sônia Ruberti